Mas é só para ver se vai sair a tela, está ficando preta. Entrou? Não, preto não. Fala para cima, amor. Você perdeu, Rosal? Para o trem, amor. Não tem que parar nada, não. O boneco passou direto. É o barulho, então o celular está barulhendo. É o barulhão. Agora deu um ruim liberado. E aí, mozão. E aí, mozão. Agora eu vou colocar lá em cima. Dá água em cima. Primeira vez, mozão. Primeira vez? Não, mas é a primeira vez que você parou aqui em cima. Deixa eu ver. Pronto, liberamos aqui. Tem cama. Tem... Tem dois inibidores aqui, ó. Tem um inibidor aqui. Tem uma casa aqui. Vamos para lá e pegar ele? Pegar dois inibidores? Tem um inibidor. Tem que dormir, hein? Tem que vir para cá, ó. A casa aqui. Opa, tem missão aqui. Missão. Tem missão aqui. Vou parar para pegar. Olha, que velha tarada. Já falou. É. Você não pode fugir assim, Reni. A vovó não tem mais a disposição que tinha. Reni? Eu não sou... Não tá com frio, querido? Você nunca soube se vestir direito. Eu lembro que você vestia a cueca na cabeça na pré-escola. Desculpa, mas eu acho que você tá me confundindo com alguém. Ah, e até que enfim você voltou aqui, Reni. Nossa, que paciência. Eu tô me sentindo um pouco desorientada hoje. Por que eu tô parada aqui? Ah, você pegou... Você trouxe aqueles... Você sabe. Me ajuda aqui, Reni. Desculpa. Eu sou o Aiden. Aiden. Eu tenho o mesmo que... Comprimidos. Isso. Era pra você ter trazido meus comprimidos. Acabaram de manhã. E a minha mente tá meio... Confusa. Eu gostaria de ajudar, mas... Tá, vamos lá. Vamos lá. Onde a senhora costuma guardar os comprimidos? Não importa, Reni. Era pra você ter reposto minha receita na farmácia. As farmácias não estão mais funcionando hoje em dia. Meu Deus, eu esqueci tudo. Já sei. Um grupo de rapazes adoráveis veio tomar café da manhã. Não. Foi pro chá. E eles me obrigaram... Não. Eu emprestei meu último frasco pra eles. Eles usavam umas máscaras engraçadas. Você foi assaltada por renegados? Ah, é. Acho que era assim que eles se chamavam. Mas eles eram bons rapazes. Não se preocupa, vovó. Eu vou pedir pros rapazes devolverem. Aonde eles foram depois disso? Ah, algum lugar por ali. Nesses apartamentos abandonados atrás de mim, eu acho. Meu querido, vê se vocês não vão aprontar muito juntos. Vou ficar esperando com uma xícara de chá quentinha no moinho ao sul da VNC Tower. Sim? Over. Over. Só que me faltava... Não. A missão é aqui perto, a gente quer fazer? Aham. Olha, cadê você? Sumiu. Agora vai? Achou. Uff. É, tem que dar uma aqui, ó. Aqui, meu filho. Tem uma área aqui, ó. Mas o trem tá aqui já, porque eu vovó. Mata! Alguém mata essa coisa! Ah, tem uma bruxa aqui, sei lá o que pula. Ah, tô morrendo. O choque tá pegando em mim. Tá morrendo. O que é isso? Ué, esse choque aí, ué. É o meu. Que porante, hein! É muito bom. Ah, vamo lá pra dentro. O que é que eu precisava, eu vou pegar esses escorto aqui? Ah, cê! Ah, vamo lá pra dentro. Ficou de noite já, irmão. Espira esse cara. Calma, vou pegar os corpos aqui. Ficou de noite, fodeu. Tem muita... Vai ficar de noite. Vai, vai. Vou cata esses corpos. Tem muito corpo aqui. Eu preciso. Vai, na rua. Acabou a meia cura. Criar mesmo, deixa eu criar aqui. Criar sete ainda. Sete tá bom. Fica da frente. Tá, tá, né? Tá pedindo pra vir pra cá. Nossa, tá longe. Vamos lá. Vamos lá fazer o negócio do treino. Vamos. Deixa essa missão pra depois. Vem. Criar. 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 Faz um choque aqui, ó. Bom, tem caixa aqui Ferramentas Chocolate Para encher o vídeo Muita coisa aqui Achei Aqui Tem a mão, vem Só aqui que tem esse Aqui é uma pedra Mas nunca dá nada essa merda Tem que abrir isso aqui Ainda vai Já o abre Abre Cuida Vamos Vamos Fica aqui O que? Espera aí, espera aí Eu estou ficando aqui no azul Para recuperar E tem outro inibidor aqui Está vendo? Marque aí Não, não, não Não, não Percebida Já perdi o negócio Com o Marque Perdeu todos os pontos Espera aí Vou tentar te recuperar De noite De noite você perde 500 vezes mais Até que eu perdi só 50 E aí Chegamento perde sempre tanto É porque você não bateu Eu vou perder muito Eu estou com mil coisas aqui Calma O negócio é aqui Estou indo Ah não Sai daqui Não, meu Deus Já passou Inibidor Inibidor Está falando Corre, vou Corre Não, pera Inibidor está para cá Vem Ele está aqui Chegou Cheguei O chafão ali Peguei Toma 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 Correu Eu pego o negócio Com o corpo dele Peguei Você me deu um smartphone Peguei Não, tem mil zumbis aqui Fica aqui Perseguição iniciada Nossa, não para de cair zumbis Quase Não, não para de cair zumbis Vai, vai, vai Ai, eu tenho um zumbi aqui Espera para ter mais coisa aqui Não, não O que eu estou roubando? Ele está bugado, mano Eu vou te chamar para dormir Não, pera Não, pera Dá para ter mais coisa aqui Peguei uma lojinha militar Pode chamar, mano Mais É Não Nossa, não tem cama Como é que você Ah, mano Deixa a câmera Já sei, já sei Não É você nem para cá Tem um zumbi pelo menos Antes de ter gente Abre Não, onde é que eu estava Eu tinha cama, amor Para te falar a verdade Para te falar a verdade Tem um aqui, ó Outro inibidor Mostra no mapa agora para nós Quer fazer? Aproveitar que está de noite Vamos O que eu vou perder Pão demais se eu morrer Não, vou até curar tudo Que eu tenho aqui Espera aí Por que eu não quer curar? Eu sou a sua cara da área De laser aqui Está marcado para você? Então marca Vê se você consegue marcar Aperta aí Vai, tá? Aqui, ó Marca aí 51 metros Está do lado do bicho Aqui Como é que eu vou para lá, velho? Pega aqui, bichão Nossa, eu fui quase lá para o topo Também Vou ter que descer aqui Está ali em cima Deve ver ali, ó Nossa Até agora, hein? Eu subi nesse prédio Eu acho É nesse aqui, ó Por dentro Esse era o prédio daquela mulher Esse aqui Que não tem como Tem não Tem nada aqui Por enquanto A gente só O level dele Que a gente está Ele só Faz corda, né? Mona, vai ter que subir Olha aqui as pregas lá Está vendo aqui as dois ali? Nossa, mano Cai bem Bem Vou ter que subir Nesses prédios aqui E daqui Pular lá Não, peguei corrente Eu vou vir num prédio desses aqui Grandão E vou tentar pular deles Olha, como é que você vai se não tem corrente? Olha, eu vou subir neles, né? Isso aqui não tem lugar para subir Que eu tô ouvindo Eu não tô vendo nenhum lugar para subir nessa jossa Ah, não Não achei nesse prédio aqui O personagem vovô Que esquisito Não tem como subir Será que daqui a gente tem um elevador? Se tiver conta que esse elevador aqui vai ajudar Tem Ah, não, amor Vai atrás das portas Tem que subir num prédio para ir para lá Que raça É, nesse prédio aqui eu tô Eu acho Entrou lá correndo de ar Nossa, cai lá no terraço Eu tô 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 Não para de subir Onde você tá, hein? Já deu as costas Igual do Fai Sparzone Meu Deus Três horas no elevadão Ó Ficar assim forever? Agora deu as costas de novo E vai Tá pra lá Eu sei Então eu vou passar aqui no meio Você já foi pela direita Já foi pra esquerda Aqui, ó Já deu as costas de novo Como que entra? Que eu saiba é no roxo, né? Agora segura a entrada dos negócios Caramba Aqui tem o elevador O elevador não vai travar Aqui tem outro Outro inibidor Tem que esperar? Tem que esperar? Tem essas torres pra subir Tem? É Esperar o elevador? Tem que ter que chegar Tem que chamar, né? Primeiro Só ver Não tem, ué Não tem, ué Bateu nele Mira lá O que que tá dando? Aperta e depois vai, acho que é porque você já tá aí. Como é que eu vou te teleportar aqui? Aperta e depois vai. 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 Com uns guincho aqui ó. Vai ter que pular e jogar o guincho aí. Nesse. Aonde você tá? como é que eu vou fazer isso? você pula e aperta ALT a senha do copro é eu sou 525 e você decifra aí não peguei aqui e você 555 então eu e aí 666 sei lá olha olha no Gugu aí caralho a mãe né o que que isso faz? você pegou? oxe meu Deus tá muito alto eu nem vejo a cidade daqui pera pera tem um inibidor ali ó e esse aqui ainda não tem muito inibidor acho que a gente pode até upar aí tem dois pontos pra upar vai com a força coloca mais um nível o outro lá agora colocava tudo aí ainda mais que você toma muita antequeda ó tem um pont de parkour ainda ó esse aqui é ótimo cada vez mais rápido ó esse aqui é ótimo se liga amor tá ganhando por aí pode ficar com essa tela aí peguei certo pra voltar aí em cima tá dormindo? me ferrei me ferrei tem comia aí? não 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 nem pegou inibidor demais tinha dois pontos ainda tem um aqui ó ó ixi daqui ó até em cima de prédio também só que a gente tá no prédio maior o que acontece? a gente vai voando daqui até lá não sei qual prédio é não sei qual prédio é mas tem uns metros mas tem uns metros duzentos setenta duzentos setenta cinquenta duzentos a tela já tá errada vou parar nesse prédio aqui pra dar uma analisada tem um negócio aqui desconhecido vem cá para aqui onde eu tô? tecnologia militar agora sim agora sim a gente vai rompar a cordinha que a gente pegou pode abrir aí e pegar segurar o F vem ela vem vô 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 não vô eu E que que você pôs? Velocidade, pô, shift Pera aí, agora Onde que o negócio tá marcado? Deixa eu marcar de novo Hum, qual era isso? Era, o inibidor já aqui Hum, deu inibidor Tecnologia militar Foi o melhor que não é, foi É só pegar esse local e ir lá na missão Pra descobrir esse local aqui O local tá lá embaixo Quer dormir aqui? Deixa eu ver se tem como dormir Ah, vem cá que eu vou upar o negócio Aproveitar, vou upar a cordinha Do que você precisa? Pra aprimorar, né? Hum Ah, cadê a cordinha? Ah, isso aqui? Gancho, aí ó Vai upar o gancho, viu? Tá Não pode melhorar de novo Cadê a cura? Eu vou upar a cura Perfeito Ai, ai Nossa, que susto Vá com Deus Pronto, o que que o gancho faz agora? Deixa eu ver O que que o gancho faz agora? Ah Entendi muito bem Isso aqui não pode usar gancho aqui também Ué amor, tem a missão ali no nível 2 Quer fazer de noite? Poderia Pode ser tanto mais Tem um negócio aqui no... Ah, vai falar com a senhora de novo Tá aparecendo aqui O neto ali, ó Vamos lá falar com ela, não? Ah, mas tem senhora de pertença Que ela... Na amarela, né? Morreu Morreu Como, véi? Abra o paráquedas, uai Abra não, né? Se tiver só aberto Abri, tá debaixo do negócio vermelho Ele não tava pegando impulso Eu peguei impulso com bola agora De novo? Que isso Fazer por querer Ah, Deus que puder, né? Ô, Jesus Pode ser Uai Uai, não Tá bem meio a testão Tá bem meio isso Tô julgando Tô tentando querer Morrer por querer Quero dizer, vovó Tantas vezes Não abrindo Você demorou muito, Jerry Uhum Foi beber com os amigos Depois do trabalho, não foi? Podia ter me falado Antes de casarmos Que eles eram Sua verdadeira paixão Bom, aqui tá o seu chá Tá vendo o tipo de esposa Que você tem? Sim Ah, a melhor de todas E depois de um dia duro de trabalho Você pode perdoar uma cerveja com o pessoal, né? Toma aqui Querida Você vai se sentir melhor Que gentileza ter trazido eles, Aiden Pera, pera, pera Peraí Você lembra o meu nome? Você sabe quem eu sou? Eu? Céus Ah, tá bem Acho que exagerei um pouco Meus problemas de memória Dá pra se acostumar a essa pandemia Até os infectados Mas a solidão Nunca De que adianta eu sobreviver Se não tenho ninguém pra dividir minha vida? E você? Você tem uma avó viva ainda? Você aparece pra tomar chá com ela? Eu nunca tive uma avó Mesmo? Então você não sabe o que tá perdendo Eu conheço muitas histórias Você gostaria de ouvir? Eu... Eu ia adorar Aparece quando eu tiver vontade Vou ficar feliz de contar Eu ganhei um monte de XP de noite Pronto Tem esse aqui Level 6 Muita coisa, cara Tem essa missão aqui Level 3 Vai até o laboratório EGS Remédio ruim Vamos lá e passar aqui Fazer tudo à noite mesmo Eu vou passar na área ali Pra... Mano, não sei Para aqui pra me Aí você tá atrasando Fazer por querer não Eu não tô Ah não, para não, amor Tem um bicho aqui Pega o Indyara aí Pode ir Nossa, onde é que você caiu, mano? Vai morro de novo Aí Tem um lugar aqui Tem um lugar aqui Pra descobrir Parcou, mano É um parcou Um canão Onde você tá? Vou colocar o Pra abrir aqui Deixa eu ver Vamos lá na... Pode ir pra missão lá Essa aqui, ó Kyra, eu tô perto do laboratório do EGS Onde eu procuro os corpos Você vai ficar sabendo de tudo na gravação Eu não consigo escutá-la Camping, desligo Little Ron para a base A saída do andar de baixo sai ferrada Então vamos tentar encontrar o caminho pelo topo Kyra, encontrei o soldado Kidd No saco alto do andar inferior Que perdoa é esse? Kyra, você perdoa Foi de tanta felicidade pra ver a gente Parece ser alguém que eu conheço Ah não, tem um bicho em cima, véi O que é que eu vou fazer? Mas que porra foi essa? O que é que eu vou fazer, amor? Entrei Peguei a mão Dois, eu tô no segundo andar To andar abaixo de você Bem perto da porta O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou indo? Tem como né? Dois, eu vou fazer O que é que eu vou fazer? Eu não entrei, foi por aí não. Não tava aberto. Pronto. Eu tô quase... Pera aí. Não é aí. Mas tem que abrir a porta. Como se tava descendo. Não, não tô abrindo todas as portas, não descendo. Reencontre placa de indicação. Ah, level 2. Toma. Mas tá não efetivo, não. Mas o corpo eu preciso. Eles não tá ganhando o troféu? Eu fui rodar. É o caps lock que roda. Apertei out. Deixa eu ver o negócio. Agora a gente puxa que a corda, ó. Quer ver, ó. Você aperta de novo, você dá um push. Ah, tá. Rapidez pra abrir isso aqui. Ó o pó de cristal aqui, tem um. Depois você vai ali pegar. Eu cago aqui, mano. Põe aqui. Eu vou abrir essa porta aqui pra lá. Aqui nós entrou, né? Ah, tem um pó aqui, ó. Esse pó nunca dá nada isso aqui pra mim. Ó lá. Amena. Agora eu vou dar um girão aqui. Não pegou em ninguém. Tava agachando. Tava agachando. Tava agachando. Por esse lado aqui, ele não abre. Tava agachando. Tava agachando. Tava agachando. Tá agachando. Abriu? Aham. Ó, achei negócio aqui que você deixou pra trás da missão, hein? Que negócio? A missão? Aqui, ó. Desculpa, eu tenho que pegar isso. Não, peguei um. Tenho que pegar mais... Mais dois. Tem caminho aqui debaixo, ó. Onde é que ficou esse trem de investigação lá no outro lugar que nós estávamos? Ó, o meu estava aqui, tinha um monte de pá, só que aí depois que eu peguei, sumiu. Esse aqui você pegou tudo? Alguns só. Abriu a porta antes de abrir isso aí, ó. Não pode deixar claro. Ó, um monte de pá só. Um monte de... Aqui, ó. O primeiro aqui, o outro você já deixou. Aqui pra cá. Você foi um safado, filho da puta, né? Pronto, tem mais um. Tá lá embaixo. Tá aparecendo, hein? Tá ali, ó. Tá ganhando cheio. Vai, vai. Vou pegar aqui. Ah, mais jovem do que eu. Pronto. Acabou. E vai tá bugado. Ó o sangue, os trem. O meu saiu, o meu tá bugado. O meu saiu? Comentei um dourado aqui. Tá aqui, hein, velho. Deixa eu ver onde é que é a missão pra ativar a verdade. A missão é lá perto do negócio. Calça. Acho que não vai dar pra você sair, vai, amor. Você tem que sair aqui por cima. Não, mas pode teleportar também. Vamos lá. Aqui, ó. Dessas missão... Nossa, tem uma pra pegar aqui. Tem uma aqui perto, ali. Aqui nesse trem aqui. Você consegue vir pra cá? Consegue. Consigo. Vamos embora pra lá, gente. Deixa eu marcar ela aqui. Essa amarela é lá no barco, velho. Ua. Atenção. Esses pontos estão regaçados, nós devíamos tudo abrir. Deixa eu ver se é o mapa. Eu tenho bem menos coisa que o meu. Olha o meu. Oua. É, você tem mais. Aqui, esses três aqui, o senhor não tem, né? O que você vai abrir? O que você não? Você vai chegar primeiro? Tá, não vai. Eu perdi um negócio toda hora que eu cago de subir na água, eu posso apertar o shift, aí meu boneco dá mó impulso. O que? Assim, qualquer coisa que eu subo, aí na minha tela roda o shift. Eu aperto nesse tempo e dá mó impulso. Ficou rapidão. É, peraí, cadê a missão? Caramba, velho. É pra perguntar aqui, ó. Olha ele, ó. Pergunte sobre Estevam no barco. Eu toquei. Esqueci quem tinha que perguntar. Eu não sou fã de ópera, mas aprecio o massacre de primeira classe. Vê aí, você acha? Nossa, aqui eu vim pra fora. Olha o nome ali dentro, é seis metros. É, aí? Aí mesmo. As vezes eu não consigo dormir por causa dos sons horríveis que os infectados fazem lá fora. Como vai, amigo? Não consigo perguntar a ninguém, ó. Então, essa carta é sua? Com certeza. Onde achou? Como posso ajudar? Bom, pode me ajudar contando o que você sabe sobre o Bart e o Andy. Nunca ouvi falar. O celular não tá, velho. E mesmo que tivesse medo muito a séria a confidencialidade dos meus clientes. E eu levo a encontrar eles muito a sério. É sério? Quanto? Tinha um pouco, assim. De gracinha comigo. Eu nem invite, o que que ele já falou? Fala. Ou os pacificadores vão saber que você tá escondendo um fugitivo. Tá ficando maluco, caralho? Eu não tô escondendo ninguém. Ah, não? Então vai ter que se explicar pra eles. Então fala. Ótimo. Seus gêmeos me contrataram pra garantir que eles e seu filho chegassem no coronel em segurança. Pagaram bem. Trabalho fácil até. Pagaram só dois antes. Mas passamos por uma patrulha de pacificadores no caminho. Pessoal do mal. Seus rapazes surtaram. Ficaram preocupados com o menino e me fizeram deixá-lo naquele lugar. Tipo, o que me importa, sabe? Eles pagaram adiantado. Tá bom, então. Me diz onde você os deixou. Tem uma velha cafeteria não muito longe daqui. Perto da rampa E12. Ao lado da estação de metrô. De lá você se acha. Ele vai amanhecer. É ali, ó. Só que antes, amor. Tá vendo esses pontinhos de interrogação? Uhum. Nunca acreditei que os vigilantes no turno desistissem. Na minha opinião são só histórias. Vamos passar aqui pra ver. Depois de que a gente passa aqui e aqui e vai na missão, entendeu? É tudo caminho. Olha o bônus. Poxa. 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 aqui, ó. Pronto, achei. Tem uns que não vai ser nada. É desafio de parkour. Não, né? Não deixo. É, agora tem outra aqui, agora. Uai, esse aqui já tá marcado. Porque não somentei outra aqui, ó. Logo à frente. Perto do negócio amarelo. Pode ir no rumo. Fornecedor regular de arma. É, lá em cima, modifiquei prédio ali, ó. Só que tem como subir por aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Desafio de parkour. Pode ir na missão. Mentira, tem uma... Tem uma missão aqui ainda. Tem uma missão aqui. Puta que páreo, ó. Encontrou umas fitas estranhas por trás de uma mamãe. Algum tipo de diário em algum lugar. Atente e testemunhe. A mim, Regas Waralto. Estou reconhecendo você. Você é o Weiden. Eu, como tenho certeza que sabe, sou Regas Waralto. Essas missões secundárias devem ter até DLC aqui, mas não está sabendo, né? Eu vejo tudo o que se passa nesta cidade. Pera, Aralto? Isso é um trabalho de verdade? Não só é de verdade, como é de grande importância. Desde a queda da mídia tradicional, onde mais os cidadãos vão conseguir informação. Ah, entendi. É o que você fazia antes disso. Plantava? Olha como fala, senhor. Eu fui o redator-chefe da VNC, uma fonte muito confiável e a par das notícias do dia. É por isso que você está parado na sombra da VNC Tower? Sente falta de mandar as pessoas? Vamos ver se você sabe mais sobre as boas pessoas de Villedor do que apenas caçoar delas. Tenho quatro perguntas simples para fazer sobre alguns dos nossos cidadãos mais interessantes. Ah, não. Começou. Responda corretamente e vou acreditar que é um membro digno da nossa comunidade. Claro. Eu conheci muita gente. Sua primeira pergunta, então. Quem é a figura sombria que toma as decisões do bazar? Um negociante, digamos, de itens de procedência duvidosa? Dodger. É o Dodger. Não pode ser ninguém além do Dodger. Ele é um desgraçado, mas é charmoso. Ele morreu, não é? Exatamente. Você teve um começo esplêndido. Aqui vai a próxima... São quatro. Uma mulher bastante vistosa trabalha na biblioteca. Ah, que é a mulher lá. Mas eu, Arauto, conhecedor de muitas coisas, não consigo lembrar o nome da bela donzela. Mó, aí fudeu. É Margaret, não é? Ou Thalia? Nossa, não sei. Não é Sophie. Margaret? É dela que você está falando? Margaret? A curandeira ceda? Trabalhando numa biblioteca? Acho que você... Não é Thalia. Não sei se vai dar para conversar com ela de novo. Vai de novo, vai. Você gosta dele, sim, né? Aprenda mais antes de tentar novamente. Ah, não, amor. Ele não vai deixar. Retorne mais tarde. Descanse. Limpe. Meu Deus. Vamos fazer outro que é essa volta. Ah, não é não? Demora um pouco, viu? Ó, tem inibidor aqui também. Puta merda. Outro inibidor, amor. Vai, vou fazer a missão que está no caminho. O que é isso? Leve o tempo que precisar, peregrino. Dá. Uma pesquisa com... Bom, vamos na missão mesmo. Tá, não. Tem inibidor também. Deixa eu ver quantos que a gente tem de habilidade. 20, 1. Apenas 4 perguntas simples. Sinais de luta. Recentes também. Bem recentes. Ah, a arma quebrou. Parece familiar. Ah, meu. Olha o dano, olha o dano. Não para de me dar dano, este ano. Nem foi sua arma agora. Para acertar o barco, cuida os zumbis. Pera. Procure. Vem, 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 vem. Aparece quando aperta aqui. Estão se escondendo aqui perto. Baseado nisso, tem que estar. Aqui, olha o amarelo aqui, ó. Desenho do Minho. Como é que entra? Abriu? Abriu? Vou ter que subir para te falar a verdade. Vai. Ó, tem passo aqui, amor. Hã? Passo. Vem, vem, está aqui. Olha o outro também com a bateria. E o que você quer? Opa, calma aí. Eu só vim para conversar. Você parece familiar. Você é o Bart? Sim, e você é o Aiden. Foi a Mayer que te mandou? Sim, ela me desprete em contato. Mayer também não é, então é Sophie. O que você roubou? É. Mas eu falei com o Stark e com muito mais gente sobre você. Eu achei que não era. Me fez pensar que a situação é mais complexa do que parece. A Mayer tentou, mas não pôde ajudar. Eu não aguentava mais. Dia após dia. Não dá para vocês ficarem quietos. O Leon está dormindo no outro quarto. Não sei quais são seus problemas pessoais, mas deserção e roupa são coisas sérias. Ela quer mandar os homens dela até você. Ela vai conseguir muitos voluntários para a equipe de busca. Você é executado imediatamente se me encontrarem. Deve ser por isso que ela te enviou. Para me dar chance de fugir. Então, você roubou mesmo o mapa. Não é exatamente o mapa, mas indica a localização de uns itens escondidos dos pacificadores. Aposto que são armas. Foi só isso que consegui pensar em oferecer em troca do Coronel dar abrigo seguro para nós três. Entendi. Nem fudendo. Gente que nem você nunca entende de verdade. Andy, não se meta nisso. É tarde demais para isso. E você sabe que se for desse mapa, esses itens, ou seja lá o que for, os pacificadores é que são os monstros. É claro que você entende. A essa altura já teria tirado ele de mim se não entendesse. É isso que você pensa? É. Se voltar para Mayer e falar que matou a gente, te dou a mensagem codificada. E nossas identificações. Faz isso, por favor. Só deixa a gente parar. Simpatizo com a situação, mas deserção e roubo são crimes sérios. Eu preciso fazer o meu trabalho. Por favor. Não foi deserção, é sobrevivência. Não só para mim, mas para o Andy e para o Liam também. Não pode, por favor, ajudar a gente. O que é isso? O que é o Bart? 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 O Bart? O Bart? O Bart? O Bart? O Bart? Cuidamos tudo o que temos agora, e mais, depois de chegarmos em segurança. Eu juro. Nos deixem ir embora. Se não for por nós, pelo bem do Liam. Nos deixem em paz. Calma. Eu não vim machucar vocês. É só me dar o... Fica longe! Andy, vai até o Liam. Tranca a porta. Vou garantir que não cheque até a Mayer. Desculpa isso. Ele elevou três e tanca com borra. Eu defendo, ele me acerta, não? Aí, ó. Desviei. Caiu. Toma. Nada. Olha isso aqui que girou, amor. Olha isso aqui. Eu vi. Mãe, tá negão. A mão branca, rosto preto, é de roxo, sei lá, estourado. Tem que abrir aí pra pegar o mapa. Abre, amor. Cadê? Não é bugar. Foi bugada na porta, ó. Aí. O que é bugada? Papai? Atrás de mim, Liam. Não importa o que faça, não machuque meu filho. Ele é só uma criança. Eu sacrificaria tudo por ele. O Bart já sacrificou a própria vida pelo meu filho. E isso foi antes de você matar ele. Beleza, Andy. Cadê o mapa? Dá ele pra mim e isso acaba agora. Mas eu não vou embora sem ele. Aqui. É a identificação do Bart. Seu troféu por matar ele. E o mapa. Só pega e vai embora. O Bart tinha pensado em ir na biblioteca. Achar algum livro que ajudasse a decifrar isso. Mas as coisas pioraram bem rápido. A gente não teve tempo de checar. Talvez eu faça isso. Tô curioso pra saber o que é. Lógico que eu vou fazer. Quem se importa com o que essa merda diz? Não vai trazer o Bart de volta pra mim. Só protege o seu filho. Eu ia chegar ali e ver o cara estourado com a cabeça. O sofá. O que é que fez isso, né? Assassina. 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 Giorgi. Assassina. É, parece que tá rolando uma festa aqui. Vocês são homens do Clint, não são? Aham. Ele não tava brincando. Cê é um belo farejador pra achar esses pervertidos tão fácil. Vejam só quem temos aqui. Quer dizer que matou a chefia, né? Tá tudo tranquilo. Isso só significa que a gente vai ter uma recompensa maior. Com certeza essa parte vai ser maior sem você em jogo. Vai vazar daqui numa boa ou eu vou ter que te convencer à força. Você ladra muito, mas será que dá conta do Ricardo? A gente dá conta sim, pode deixar. Matem o cara! Vou usar arqueiro, né? Vamos dar uma lição nele. Ah, no corpo deles, ele deu muito remédio. No que tanto de remédio? Isso aí, deu muito dinheiro. O outro sempre, perna sempre. Pronto, acabamos, baby. Tem inibidor aqui. Vem cá pegar. Ah, eu vou fazer a criação. Fazer as curas que eu ganhei deles. Hã? Dá pra me usar a cura, não? Cura quatro. Ah, não tem. E eu peguei. Aperto o I. Hã? Equipa aqui, ó. Aqui, 32. Só que essa cura 50 de quatro segundos. A que você pode fazer é melhor. Aí você aperta o 2. Vou passar assim. Não, que demora. Você vai curar pouquinho. Vem. Tirou? Ih, pisse. Eu sei fazer também. Vem cá, no inibidor. Peraí, mano. Tá pra cá. Se der pra fazer de dia, né? Contentor de inibidor. Peraí. Peraí. Ih, esse aqui é de noite, eu acho. Ele tá aqui, hein? Ó, isso. Pronto, inibidor. 0800 pra você, ó. Arma level 6. Para. Médico. Pronto. Pronto. Jota, esse aqui é a taxa em cabo, ó. Mais um, nós upa. Pronto. Pronto. Nossa, pera. Dá pra me trocar o bracelete. Tem um que... Não, você tem que usar esse aqui, que dá dan de armas de uma mão ou de soco em inglês. Eu não acho que você tá... Espera. Vai, amor. Eu tô quase passando pra arma de uma mão também. Ah, amor, nós podemos liberar a queimuinha ali, né? Ou não? Vem cá. Esses dois aqui. A arma tá quebrando. A arma tá quebrando, a arma tá quebrando. A arma tá quebrando. Não, amor, ele é o que tem que salvar. Agora é rapidão. Aqui embaixo, vou só ver o que área é essa, se a gente quiser fazer no moinho, vou fazer? Aham. Achou a mãe? Não. Mãe está aqui comigo. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Nunca o esqueceremos. Vou te mostrar a merda que você está. Tchau, tchau. Aprende, bebê. Você não sabe o que está querendo fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é o Jossi de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Tchau, tchau. deu certo agora com o ganchinho vai ficar fácil porque a gente pode usar o gancho e puxa de novo ou duas vezes out fazendo essa cabeça com o trem flutando pera pega essa carroça de celular você vai ver o tanto que você tirar tudo dele e vai parecer que é um sol perfeito mas o que você tem que fazer depois que ele for matar? isso é pior e ele pega esses trens prontinho liberamos bonitinho e esse aqui é anomalia e já é level 6 lazarito é o daqui desse mapa inteiro amor pra gente acabar com ele de vez só faltou isso aqui você quer terminar pra depois não precisar voltar aqui mais? ou a gente vai seguindo e se aparecer algo aqui perto a gente passa ali? não vai fazer de uma vez vai fazer de uma vez vai fazer de uma vez marca lá então não sei se você vai dar a conta de marcar não vai eu vou seguir e aí deve ser lá no que prédio não Eu vou voando Ah, eu preciso de outro trem para pegar o gás Vou parar aqui em cima Mãe, mãe, quem está fazendo? É, mas o meu trem a barra arrasou O seu já acabou Se eu fico muito tempo fora, tenho a sensação de que não tem ninguém na cidade Eu sinto medo horrível Olha a vida que você perdeu Eu acho que você está de vida cheia Quando você estava morta Olha esse prédio Por favor, me tira desse negócio É lá em cima deste prédio, amor Ai, me fode Deve ser que esse negócio é secreto militar Com certeza Espera Um pouquinho mais para esquerda É nesse prédio, mas não tem lugar para subir nele Ah, agora ferrou porque eu estou nele Ah, não ferrou não Depois que não ia prender o Depois que não ia prender o jump Vamos parar aqui a do Z Corda É lá em cima, amor Eu não sei qual prédio é maior Mano, mas vai ter que ir naquele lado do elevador de novo Onde tem que ir? Eu vou no elevador Tem que subir lá no elevador Vem, vai lá para o elevador E depois que eu pegar aí vai Não vai subir não Nesse prédio vermelho Shift Agora eu vou usar shift à vontade Shift Vai ser que esse negócio militar Tecnologia militar, eu aposto Vai estar alto assim, difícil de subir Só que esse prédio aqui salva a vida de todo mundo Cadê a entrada disso aqui, joelho? Cadê a entrada disso aqui? Seca eu te ensino! 1.50? duas vezes ficou muito bom, mano Cai na água Ah, cai na água Certo Eu tô caído na água Droga, velho Solta que achei a escada Achei Não era você que faz dar o pulão? Não, eu não ia pro toador Só vai perder vida Que isso? Me chamou? Ah, não Ele esperou, eu Só ia ter que me chamar lá em cima Não aperta Tá aperta Olha isso Para lá nascer Vai ter que me chamar Ah, mas você nunca viu um prédio tão alto que vai cessar a vida Mano, tá muito bugado esse jogo Muito bugado? Ah, agora ferrou Tem que ser levado ao vai A gente tem que me esperar Aqui em cima Pera O que eles me chamam? Aqui é o ladrador bugado, mano Vamos ver para onde é Nossa, olha para onde que é o negócio Peraí, qual prédio é daqueles? É um daqueles ali, ó Eu acho que é esse aqui, ó Eu acho que é Eu pular, pera, não veio não Se for, eu te falo Contentor de inibidor detectado É Pode vir, tô te vendo Inibidor, tecnologia militar É o melhor mesmo Vamos ver se eu tenho uma arma melhor que essa aqui Tem, olha essa arma Abastão longo, ancestral Uma explosão Super rara Sim, agora é 13, 13, ó Chama Precediu uma mão Dr strippediu um Verde Dr Dr Tyler Dr E aí E aí E aí Nossa só E aí Pegamos Acabou tudo nesse mapa Tudo tudo aberto só vai faltar aquela missão Não é das perguntas Ah Eu podia voltar lá agora Depois de vitalidade amor Aham tô 3x13 nos dois Vamos lá voltar lá Aonde? Das perguntas Não dá não Dá oi O que é o meu negócio aqui? Ah Caramba O que é o meu negócio aqui? Ah Caramba Tá mas Eu não Eu não garanto que vai dar certo não Então vamos Corrente de ar tá contra mano Pronto Tô meio longe hein Não tem que montar não Vou descer um pouco porque Vocês vão precisar de achar corrente de ar né Vou dar pra parar aqui É prédio ali e pular de novo Vou parar aqui pra reabestecer Aliás Já vai ser aqui Ah Abre abre Vai morrer Está pronto para o meu desafio? Isso é É só Boa Vamos ver É aqui É Está pronto para responder todas as perguntas corretamente desta vez? É Ok beleza Vamos descobrir Sua primeira pergunta então Quem é a figura sombria que toma as decisões no bazar? Não pode ser ninguém além do Dodger Ele é um desgraçado Mas é charmoso Hobbes estranhos Exatamente Você teve uma mulher Não Não tem a Sophie E a Talia Sophie Você deve ter visto a Sophie Receio que não É mais louvável que essa moça leia relatórios de segurança que livros Você errou essa Volta e com Ah não Ah não Ah não Ah não Vai Está pronto para responder Ah Deu Acho que sim Vamos descobrir Não 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 Eu sei Exato Será que você pode me apresentar ela? A Sparker não está funcionando para mim Ah Esquece a pergunta É Em vez disso Aqui tem uma mais apropriada A Maior é bem equilibrada e cuidadosa para uma pacificadora Mas A Maior é que manda nós fazer missão para matar o cara lá Bart Você sabe quem é? Você sabe quem é? Mais uns que eu pedi O que é ainda? Acho que é o Jack Matt né não? O Jack Matt é óbvio Acho que não O Maior e o Jack Matt se dão muito bem Nossa não está ruim na história Não está ruim na história Não está ruim na história Não 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 Está pronto? Não Não pode Esquece a Maior é bem equilibrada e cuidadosa para uma pacificadora Mas a menção de uma pessoa Costuma enfurecer ela Você sabe quem é? Acho que apareceu a filha dela Eu falei com ela sobre isso O pai dela Correto Pobre mulher Ela não parece ter problemas com o pai Ela parece ter uma coleção completa Deles Última pergunta meu senhor Eu soube que o Driscoll Da guilda dos mensageiros Ganhou um apelido interessante Você sabe qual? Driscoll? Guilda dos mensageiros? Não, nada disso me soa familiar Ah, mas o Driscoll É um dos meus heróis Você vai entender quando conhecer ele Espero que conheça Você precisa muito sair E conhecer mais pessoas Obviamente Você senhor, precisa prestar mais atenção A seus companheiros cidadãos Retorne quando tiver aprendido o suficiente Para responder as quatro perguntas corretamente Mano, por que aparece a missão agora então? Que sacanagem, velho Não, jogo troll, velho Que jogo troll Olha Mochilinha de macaquinho Macaquinho, isso é de palhaço Mochilinha de macaquinho Tem me seguindo, amor? Você tá aqui já faz um tempo Eu te caro de novo Nossa, rolou agora Eu? Eu? Então shift Pra pegar aí Vamos Shift de novo Essa é DLC Após Ser de DLC Não, nem estaria ali ainda Nessa missão Peraí, peraí, peraí Aqui Aqui embaixo Só pra fazer um negócio, tá, mano? É, eu só tô liberando esses três pontos aqui Esse aqui não é nada interessante Tem outro aqui A neve lá nas missões Esse aqui também não tem nada Deixa eu ver qual que é a outra É a três ou esse aqui? Seu mapa tem algum ponto de arregação? Não, não é, velho Tem outro aqui pertinho Nossa, é lá em cima, amor Desse prédio É do lado Esse aqui? Não, esse aqui, ó Não, não, não Não, não Não, não Olha, vem Eu caí Eu caí Ah, velho Oi Eu caí, amor Não tava certo Na verdade. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Onde você tá? Eu tenho que subir mais. Não, não, não. Aqui, ó. Ali, ó. Ah, eu esqueci. Não. Aqui, ó. É mais um andar. Tem esse aqui, ó, venha. Não, esse aqui, ó. É teste parkour, puta merda. Pronto, todos aqui já foi. Agora tem mais um aqui. Tem uma missão ali. Estou liberando todo de uma vez. Tentou deixar a vez, porque... Não sabia. Ai, vou morrer. Nossa senhora. Pode ser foi pro Beleléu. Você viu como é que eu subi? Pode ir. Peraí. É aqui o negócio, ó. Tá funcionando. É isso aqui. O que é isso aqui? Atualmente é possível iniciar esse desafio durante a noite. Que desafio é esse? Quer fazer? Ah, não foda-se. Mate o máximo infectado possível durante o tempo limite. Isso aqui é de DLC. Com certeza. Máxima. Tem desafio... Você tem faca, viu? Preciso jogar faca. Aqui é o botão do mouse. Aqui, ó, do lado. Tem um giratório. Tem um giratório. Tem um giratório. Tem um giratório. Não, 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 não. Fui usar giratório e me ferrei. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, amor, tô preso. Tô tentando falar mais. Tem um giratório. Tem um giratório. Nela lisa, tá? Deixar um pouco de... Putters ali no spin. Aê, eu vou morrer. 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 Tem um giratório. Também. Vou tacar no faquinho Vai tacar no faquinho enquanto você nega Espera Nossa Não, não para não Dá para matar sem Tem o negócio ali É Tem esses trens aqui por vulgar O que aconteceu? Bronze Tá bom Tá bom Lá estamos 50 Agora tem como dormir? Tem, então a cama ali pra dormir Mas aqui, local desconhecido ainda tá Local desconhecido, porra A gente completou Olha ele aí, amor, na cama Cadê? Qual que é a cama? Marcado no mapa Tá ali, ó No safe No trailer Tá lá? Tá lá Mas completou no dourado, não foi? A gente tava transportando Tá lá Não dá pra ir O local ainda ficou ali, cê viu Cara, mano O local ainda tá desconhecido, velho Tchau 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 Rescala qualquer coisa que você quiser. Não precisa nem de parede. Missão level 2, tô tirando. Oi, você tá me ouvindo? Não sei quanto tempo mais. Oi. Cara, que porcaria. Lawan, achei um rádio velho. Alguém precisa de ajuda, mas o sinal tá fraco, mesmo num telhado. Beleza, salvador dos oprimidos. Chega perto de alguma coisa pra melhorar o sinal. Já ouviu falar de antenas? Valeu, Lawan. Tenta não cair, ok? Ah, foi fácil. Só que mais cai. Agora que essa cordinha aqui, não tem nem como. Tá usando corda? Aí? Não, tudo, ó. Chupa. Fui pra cima, viu? Eu vou apertar duas vezes aqui. Ah, preciso subir ali? Mas vai dar um jeito. Não, não deu certo aqui o que eu tava pensando não. Mas que dá, ó. Ah, jogou. Ah, jogou! com a dor e eu acho que eu fiz uma bola e essas conta oi oi e aí 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 eu sei que eu sei qual que é aquela que nem dava tava quando subir antes agora que essa cordinha da out e eu morri a tela velho a mão e bosta hein a raiva também que não tá de noite pelo menos eu nasci perto de um contetor de inibidor foi sangrento mas mesmo assim o metrô aqui tem muita coisa aqui para fazer o que é que nesse prédio aqui e esse aqui também tem que subir e depois nós vem para cá completei o que é que ele tem que sair da missão aliás é esse chama que a mãe tá muito boa oi 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 e eu burlo com esse vídeo Olha aqui como é que eu vou lá, oh, foda-se, vai dar não. Entrou aqui dentro. Entra aí. Finalizei com F. Finalizar com F com essa arma surda deve ser muito massa. Finaliza com F depois pra eu ver, irmão. Não, se não, tem que aparecer, fica meio tipo uma chocada. Bora! Pera, 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 pera. Eu, ah, não, deu pau. Ah, não, ah, não. Ai, Jesus. Quer parar ou continuar? Hum, 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 hum. O meu que deu, eu nem conheceu. Ah, não. Como que você deu junto? Quer parar? Eu não vou parar lá não, você sabe, né? Ah, não. Vamos continuar, é só fazer essa então. Ah, não, amor. Vou te bater. Não, não é culpa minha? É... Não, é culpa minha. Não, é culpa minha. Não, tem hora que você vai só subindo, você vai apertar o alt, você tem que pular normal, que o alt te manda lá pra cima. Não, não, o alt, que ali é pra usar faca. Não, eu tô usando aqui. Ah, então você tá perdendo um slot. e não vai usar faca, nem molotov, nem granada. Não, não, aqui eu tô usando o gancho. E quando eu quiser usar o molotov, eu só pegar e colocar na bolinha. Não, mas só quatro itens? A lanterna cura... Sim. A civilização é uma coisa funerária. Um capricho... Então, lanterna cura gancho. Você vai poder pôr uma arma só de longe, tacar. Então, aí você não vai usar granada nem molotov. Aprender a usar no alt e deixar o alt ali pra você aprender a usar, né? No certo. É porque o próprio negócio... Gancho, fala. Gancho, fala. É porque tá lá, né? Realmente não é fácil. Não, aqui é do lado do botão que pula. Tá tomando de longe nesse prédio aqui, ó. Olha o que eu fiz, ó. Aqui, aí já sobe aqui em cima, ó. Já pula. Já te chamo. G or G. Motherfuck B. Ah, não. Aqui, daqui já gruda ali. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, eu sei aqui. Eu vou dar o alt. Eu vou cair ali em cima direto, ó. Bobo. E aqui? Não vai, não vai. Ai. Ai, calma que eu vou dar o jeito, ó. Ó, você vai falar do lado. Eu vou dar um jeitinho ali. Se não for, foda-se. Não foi isso. Não é aí. É pra lá. Isso aí. Não tá, dou que essa HD é lenta. Vai, vai. Vou ali direto, ó. Não, é, eu, hein. Eita, porra. Agora é só quero ver se você vai fazer, vem. Caralho, ué. Você viu que tá... Você me falou que tá... HD. Uma que você errou duas. Mandou o guincho sem pular. Já mandou o guincho lá de baixo. Outra que não mirou na parede pra subir e escalando. Nossa, eu roubo demais. Não sabe o que que eu fiz, não. Tem que ver no vídeo. Ó, finalizar a faculdade, ó. Olha o que eu faço, Gabriel. Eu tenho que arrumar minha arma. Olha lá em cima. Ah, não. Tragona. Maravilha, meu. Olha esse carro, olha. Ó. Demorou demais. Chava, mano. Essa vai ser mais legal. Pera aí. Você já tá vendo aí, então? Tá pelo elevador, tá? Não. 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 Mas não, não. 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 Tá o choque que pega em mim. Cansei de finalizar Termino de matar o bicho Tem mais pra cima Aí, olha, daqui eu já roubo aqui Já roubo quase Amor, cadê você? Caramba, cadê você? Meu Deus Que massa Tá roubando, não tá passando certo É, você aperta o alt duas vezes, acabou. Tô subindo corretamente agora. Já roubei muito. Olha isso amor, o caminho é muito massa. Compensa fazer, viu? Está mirando pra lá, é reto, tá? Quando você for pular assim. É assim, ó, reto. Que massa esse. Você vai ver, tem muita coisa. Aí, ó, é isso. Você vai ver ainda. Eu nem vou com o alt agora, vou com o espaço que... Ah, eu vou subir. Não. Errei. Eu vou ter que apertar alt. Ai, não deu. Ai, morri. Morri. Ai, véi. Tô vontade de salvar o gancho aqui. É que eu vou aparecer, né? Ah, nada. O que é que você tá fazendo? Amor, eu voltei no chão. Eu voltei no chão. Nem um pouco. Não. Não, não, não. Cai, cai daqui. Caraca. 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 Ah, não, véi. Eu surrei? Caraca. Eu caí, eu morri. oi 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 massa né espera deixa eu ver que tem aqui perguntando que tem o meu agora nós tem que subir isso aqui ainda ó tem um trem dourado aqui que você não pegou o diário vigilante noturno peraí e não dá para usar gancho beleza beleza a gente oi 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 tem uma ideia e agora deu para usar lugar e aí oi 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 está entendendo ali não Ah, nossa, que difícil Deu Que isso, que isso, que isso Tem que gerar Vamos esperar chegar na ponta, pera Tô com medo, é sério, tô com muito medo Tô com muito medo Pulei Deu uma escada aqui Se tiver outra não ir Nossa, que frio Nossa, gelei, gelei, gelei Nossa senhora, papai Agora Meu Deus, amor Que isso Tem que fazer o trem? O trem Não, isso é mais fácil Ah, não É, é Liberamos Não, sobe Só pular aí O sinal detector de EGS Agora a gente detecta lá Nossa, que medo Mas você acredita que essa aqui não era Olha isso aqui, o sinal A área que pega Tudo que tiver de Aqui, aqui tem um inibidor, ó Tá vendo? Vai pegar os inibidores É a missão que não era aqui A missão era aqui Nesse prédio Tem uma missão aqui Nossa, tem um monte de missão level baixo, mano Esses mapas Agora O que é isso? Eu vou descer aqui perto Porque aqui tem um Um local pra descobrir Nossa, você não sabe o que eu fiz ali não Tem que eu ir pro Beleleu Inibidor perto Não tem mais nada Oi, oi, oi Oi Tá arrada A mão Acabei Não sei, não sei como É um inibidor aqui Vai de noite esse aqui Ai Ai Como? Olha como é Olha o que o bicho fez, amor E nesse só de falar Não tem muito medo Nada Parece só, amor Olha o que o ferro Ah Finaliza com F depois com essa arma pra ver. Ah, aliás, eu atéi ela. Não, esse trem não chega. Amor, andar com esse gancho é a melhor coisa do mundo. Aqui, anda que eu subo, eu sou onde eu quiser. Peraí, cadê o negócio? Pronto. Ué, amor, aqui tem uma missão aqui, ó. Pra pegar. Aqui em cima, pra te falar a verdade. Amor, vem cá. Achei que o gancho tava a descer. Ô, merda. Mas você foi morrer no meio de 50 bichos, né? Ainda. Oxe. A sua irmã. Você tem que ajudar ela. Temei. Peguei fogo ainda. Tô pegando fogo. Do que você tá falando? Quem é você, chão? Você anda procurando a sua irmã, não é mesmo? Você me conhece? A sua irmã tá em perigo, você tem que correr. Minha irmã? É? Sim, salve ela! Você tá maluco? Você não pode estar falando da minha irmã. O que tá esperando? Você tem que achar ela antes que seja tarde demais. Onde eu tenho que ir? Os renegados prenderam ela em um dos prédios na Pris de Cambridge, Alvested, perto do antigo hotel. Ela vai morrer se você não for lá. Você tem que salvar ela. Não fica parado desse jeito. Salva a sua irmã. Já duvido que vai salvar agora. Acho que tem muita coisa ainda. Não é que esse aqui é a secundária? Não é mesmo? Esse mapa tá quase limpo também, amor. Só falta um. Não achei ainda. Tem inibidor aqui. Tem um local desconhecido aqui. Caramba, não para de aparecer coisa também, viu? Vamos ver pra onde a gente vai. Ah, esse mapa tá quase tudo pronto. Minhas missão é a noite aí. Missão da irmã, não sei onde é que tá. Tá aqui, ó. Caramba, longe com um borra. Aí vai passar nesse lugar. Vem cá, a gente só vai passar aqui no amarelo. Ah, já acho que eu desço. Vai nesse, meu jovem. Agora a gente vai no amarelo, amor. Ele já fez coisa... Ai! Tem um negócio de voar aqui, ó. Olha aí, tá embaixo, parece. Olha nessa janela aqui, ó. Cai aqui já direto. Cadê você? Eles quase me pegaram. Por favor. Mas onde? Eu não consigo ver nada. Estão presos na subestação. Vou importar, que é muita mexida. Qual que é a diferença desse aqui com o outro? Esse aqui do G que você tem. Um desse aqui. Qual é o outro? Um é esse e o que você tem com o G. Olha lá, esse aqui é um. Aí tem esse aqui, ó. Ué? Acho que o senhor é correndo. Ou até com uma explosão. Amor, siga-me. O que é o senhor? Não sei. Eu nem sei pra onde foi. Estava opando aqui. Aqui é um devagar. Cadê essa bunda branca? Olha lá. Aqui não vai ver. Estou vendo de longe. Vai, neném. Olha lá. Por que? Por que tu tá lavando? Você não vai ver minha bunda. É agora. Não, moço. Não, moço. Eu tô perto. Ai, merda. Parece que eu tô atrasado. Tipo, alguns anos. Não, moço. Eu tô atrasado. Eles são segredos. Por favor. Deus, eles finalmente se foram. Sim, eu tô atrasado. Eu queria um açaí. Açaí. Eu queria um açaí. Todos os milímetros estão acabando. Essa gravação deve ter sido feita há muitos anos. E quando a eletricidade voltou, ela começou a tocar repetidamente. Nossa. Nossa. Foi lá à toa. Pelo menos esse portão vai abrir agora. Missão level 3 aqui. Com um monte de coisa. Que que esse mapa tá com um milhão de coisas. O que é isso? Que que você... Que 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 se... Que que que... Que 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 é isso? É isso? vai cair nos dois bugulhos puta merda bugadass vamos ver se eu posso teleportar pra algum lugar aqui nenhum nenhum aqui eu achei uma escada que dá para sair mas você vai ter que me teleportar e como não sei se eu quero ver onde tem cama aí eu apertei a mim e aí tem cama aí ó e marca a cama e eu o mapa perto presa amagado deitado o momento tá marcado e deixa eu ver aqui tá é em cima a mão e eu não sei o que não é 16 metros eu estou lá no e aí e aí e aí ó eu tô marcado aqui embaixo e bach e aí E ali pro lado, ó Tá virando aqui, é Pula nesse ferro aqui Olha lá, mano Eu não vejo nada aí É aí, ó Pode ir Lá bem Teleporta Não é pra dormir não, é pra teleportar Não pôs pra dormir não, né Pronto Me salvou Seu elevador é morte Eu vou acertar minha arma aqui Tô quase trocando, mano Não tô gostando muito de arma em duas mãos, não Vou trocar meu set inteiro Sério, ó Pode ir uma mão O paciente eu já troquei Você já plantou Você já plantou Tchau 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 vamos para lá mano, pode ficar nem que eu vou ir lá liberar, é só liberar lá o mapa ai cortei tem partes e ninguem que não para de ganhar todo o mundo descobri uma área cadê eu? cadê eu? cadê eu? vem cá vou te pegar aqui sai de perto de mim, sai de perto o que? vem cá dá para bater? oh oh trovei a finalização vem não aberração 7 mano, nível 7 ainda não, ainda está no nível 7 não? não, não mais quer fazer? vamos embora peraí de passar a coisa modo cooperativa peraí de passar a coisa vou passar também mano, deixa eu trocar de arma mano olha esse machado fi que da hora vou trocar minha arma vem vem essa que você pegou vai ser essa essa é a melhor né devia estar usando uuuh o que é level 7 né está fazendo vai ficar manhã roubada ainda olha lá olha lá quem morre não não morre não morre não adianta ele explode né eu dei 3 porrada nele a vida fora o dano que me deu ele explode e o outro está tomando dano ah não dá não vou nem tentar me deu uma porrada até agora ai você bate nele você toma mais dano do que óh óh dox que me dá Dei se eu morrer, eu deixo Pode ir irmão Prazer Ah é? Você vai ficar correndo aí? Volta Nossa Ele está atacando Ele está atacando Eu não estou atroca Porque eu tenho uma cor Dei O trem tá ali ó, aqui não tem lugar pra dormir, deixa eu ver que pra onde a gente pode ir Esse aqui é level 7, não dá, a gente pode pegar aqui ó, isso aqui, tem cama aqui então, então vamos dormir Eu marquei a cama e já perdi, eu acho que tá aqui ó É aqui em cima Vou te teleportar Tem cama aqui ó, o que é, que você marcou lá, 32 Eu marquei essa aqui Essa aí que você marcou, desde o início, claro Então você deixou marcada aí, aquela que você marcou quando eu buguei Eu acho que era tipo esse aí, não, não tava só dentro Não, tem que ter que marcar Essa aí, eu sei que marcou aquela hora lá, que você foi me deslogar Nós estamos liberando o mapa inteiro Agora tem duas ali antes da missão ó, tem um ali Ai, ela fica lambendo Olha isso aqui, a mão Nem cai Deixa agora aí, pera aí Aqui ó, não, pula aqui Sobe aqui em cima Pula nesse trem amarelo aí Amarelo É, vai cair depois quando ele chegar perto Você pula de novo Que isso, fez tudo ao contrário Eu quero aprender a fazer Morri, desce aqui e me cura Embaixo Abriu o paraquedas tarde Põe pra baixo Vou soltar Oi Esse é de duas mãos Eu só te pego quando você tá correndo Ai, tô morrendo Como assim? Ai, tem rá 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 Ah, a vida tá amando Não tô vendo aqui onde que é A missão é Voltar um pouquinho por ali, ó Nossa, tem um trem aqui em cima Aposto que é o que os negócios Não, não, tem que o país que ir pra level 3 A próxima vez, não é? A gente, opa Nossa, foi parar aqui embaixo Queria subir? Pronto Pronto Agora é na missão Que é uma Só que a missão acho que vai ser de noite Não? Sai, maminha Não sei se é de uma mão ou duas Nossa, tem um trem aqui embaixo Eu voei E voei alto Pra passar a cor aqui Que deve diretar a cobra Mano, é que ela lá é de duas mãos Peraí, amor Deixa eu desequipar um negócio aqui Isso tá suspeito pra caralho Eu vou fazer pico Vá Por favor, em cima Resgatar Mia É aqui que é da irmã? Gesto de irmã, é Ah, não Choque não Amor Tá machucado Não fica com medo Eu não vou te machucar Quem é você? E quem é você? Eu vim ajudar Um velho me mandou Eu não te conheço Eu sou o Aiden Ei, tem alguém aqui O que que você tá falando? Rápido, corre Me encontra lá fora Rápido Tem um moinho aqui perto Vou te esperar lá Um moinho Confere aquela vadia lá A lake, né? Aqui, ó Tem um negócio aqui, irmão Pra abrir Pode ficar vizinho Nossa, quebrei Nível 7 Pode vir pegar Pode vir pegar Vamos de novo Vem ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí tá bom essa faca E aí e aí E aí e também eu e vamos em ela tá em para estar longe não tá longe não e aí Eu vou subir aqui e pular de paraquedas. Peguei. O inventário está cheio, vou ter que quebrar as armas. Deixa eu só quebrar as armas aqui, amor, rapidão. Espera, amor. Vou desmontar essas armas brancas. Vou desmontar isso aqui. Quatro, mano. Ah, não quebrou. Tirei antes. Eu acho que vai ser a nossa irmã só para nós querer salvar. Vamos ver como é esse aí. Você está bem? Irmão! A gente não se conhece, mas você precisa fingir que é meu irmão. Você conseguiu. Mas também eu não duvidei em nenhum momento, meu filho. Nenhum momento. Espera, mas... Ele tem a sua coragem, vovô. Encarou os sequestradores com a mesma valentia que você encarava incêndios. Por quarenta anos, eu liderei uma equipe de bombeiros de primeira contra as chamas mais terríveis. O vovô tem demência. Ele confundiu você com o neto que morreu uns anos atrás. Não que ele se lembre muito bem. Não partiu o coração do vovô. Eu sempre acreditei que você podia apagar as chamas do inferno. Deixa disso. Bombeiros não têm medo do inferno. Não. Mas salvar a sua irmã desse jeito? Parece que você é o herói agora. Vamos voltar. Vou preparar um chá pra você. É, a gente fez todo mundo mijar. Eram bons tempos. Eu dou um jeito de explicar pra ele que você precisou ir. Obrigada. Muito obrigada. Chovendo um milhão no meu jogo. Tia, amei essa visita. Tadinho. Ó, foto de parkour. Não, isso aí não. Deixa eu te falar uns que é bom. Deixa eu ver se esse aqui... Isso aí é bom, eu tenho. É isso aí que aparece com um G que você tem. Depois eu vou pôr isso aqui, ó. Ai! É, os melhores a gente tá quietando. Eu tô espirrando, porra. Ah! Não, porque eu tava garrafa cheia eles ali. Eu vato em mim, mas... Vamos pegar esse aqui, ó. Agora. O que é esse? É, o que é esse? Eu tô confiando. Eu não sei. Abertos foi C. Hum. Não! É, eu não sei. Não sei. É, eu não sei. era nesse prédio ali, tem negócio para subir Muitos andares Pera aí Tem que subir nesse prédio que tá pedindo Pô, nesse prédio já subiu 15 vezes, véi É de elevador? Não é Tem que subir nesse aqui, ó E dali tem um moinho que leva lá Eu acho que é Saco desses prédios Chama Pegou, acho Olha lá, a Gebrad ele já foi, poxa Passar uma cura? Eu não tenho cura Eu vou ter que ir a cura Eu não tenho, poxa Vou pôr as curas militar já, eu acho, amor Pode usar essa cura lixo Onde é as cabaúzas? Mas como é que tu sabe ali? Bom, eu não lembro como é que soube ali Ah é um negócio do EGS Deixa eu descer aqui pra ver Ah não mano Transiquei tudo aqui Eu esqueci como é que sabe desse maldito prédio Ah é por ali ó Por onde? Acho que é por aqui ó Não mano É por aqui ó, aí você cai ali pra dentro É isso mesmo Aí você passa correndo zumbi Passa correndo, sai da frente Sai da frente Sai da frente Poxa Eu entrei lá e parei aqui Consegui 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 subir Pera aí Nesse aqui? Por onde? Por onde? Por onde? Eu subi Eu subi Eu subi Eu subi Eu subi Nossa, eu não acredito nisso Ah, esse aqui é morinho de vento, eu não sabia Estava sem vento aqui no meu Esse aqui nós subimos, só que não tinham liberado o negócio de fazer nele Ai, meu Deus, tá gelando, pera, deixa eu te concentrar Ah, não, eu morri, eu ia precisar da tela de novo Ai, ai, cal, 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 cal já tá gelada aqui Cal, respira Não, não sabe dizer, sério O que? É muito complicado Olha aqui o trem que tá passando, mano Nossa Senhora Você gruda na pontinha Mano, tem que dar esse último pulo pra você ver Eu acho que você vai cair Já não Deixa eu ver onde é que você tá pisando Chega mais pra frente, mano Agora vai pra ele Vai pra lá, só pular Ah, foi Meu Deus, eu sei Nossa, não, eu juro Vem pra cá, mano Ela juro que é, esse é o trem Ah, cai, cai Ué, você não esperou o trem de rodar não, aqui? Você não esperou isso aqui não? É a mão, meu Perdeu Aperta rápido, você vai perder os pontos Esse vai dar ponto Cadê, ó Cadê, ó Cadê, ó Pronto, agora todos Negócio aparece aqui Não tem que salvar, não? Vou parar aqui em cima Quem dera se eu voltasse aqui em cima Não tem que salvar Não tem que sair Tem Nossa Não tem que salvar Não tem que salvar Não tem que salvar Não tem que salvar